Ah, malandro, rapaz, olha aí, ele fingiu que ia se render, quase me enganou aqui, agora vai fazer pegadinha lá no colo do capeta, desgraçado, vai lá. Uou, 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 peraí, peraí, peraí. Ah, ah, é o Hans, olha aí, e aí, CPF cancelado com sucesso esse aqui, já era. Ok, meus guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de trazer aqui mais uma gameplay tática, naquele padrão que vocês já estão acostumados a ver. Aqui é o briefing da missão, né, homens, hoje estamos aqui lidando com sequestros dentro de um culto, nosso foco é a família Hanson, especificamente três irmãos, o Jeremiah, o Caden e o Lucas. Eles são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de dois membros do Zayn nos últimos dois meses. Enfim, aqui detalha a missão, mas basicamente os objetivos são esses aqui, resgatar Camila Mendoza e Collie Green, neutralizar os irmãos Hanson e recolher as armas, é basicamente isso aqui que a gente tem que fazer. Aqui tem algumas informações sobre os suspeitos, os loadouts aqui, o mapa. É, vamos lá. Então, senhores, quem acompanha aqui o canal com certeza já deve ter visto algum vídeo sobre esse game, né, e agora finalmente a gente pode jogar ele, porque ele tá em acesso antecipado, tá num playtest gratuito e claro que vale muito a pena testar. O nome do jogo é Tactical Squad Swat Stories, ok? Mais um FPS tático, agora em 2023, 2023 aí com vários FPS táticos interessantes. E eu já posso dizer que é sim, mais um bom jogo do estilo aqui, mais uma nova opção pra gente. Como vocês podem ver aí, ele tem esse estilo bem SWAT 4, bem Ready or Not. Vamos, vamos, só vamos, só vamos. Beleza, vamos pegar os itens aqui. Opa, já localizando aqui a primeira refém, cara, esse game realmente lembra bastante o Ready or Not. Inclusive esse jogo, ele pode ser uma excelente alternativa aí pra quem acha o Ready or Not meio caro, né, já que o Ready or Not, ele custa ali mais ou menos uns 100 reais, 89 se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. Com certeza esse jogo aqui, ele deve sair por um valor mais baixo. Então já fica aí uma nova opção pra quem tá querendo jogar o Ready or Not por um valor menor. Beleza, nosso mapa aqui, nós viemos aqui pela entrada principal, peguei o acesso aqui pela cozinha, voltei, progredi aqui pelo quarto, ok. Essa área tá limpa. Vamos descer pro porão aqui pra poder continuar. Olha aí, bugou mais uma vez. Cara, bem chato esses bugs aqui, né? Nem sempre o squad aliado, ele faz o que a gente ordena que ele faça. Ou seja, jogar solo aqui é meio tenso. A boa notícia é que esse jogo, ele tem co-op multiplayer, então você vai poder jogar com seus amigos aí. E se você estiver procurando players BR, não tiver com quem jogar esse jogo, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link pro nosso grupo no WhatsApp, ok? É pra comunidade aqui do canal, vai lá que com certeza você vai encontrar pessoas pra poder montar os seus squads, não só nesse jogo aqui, mas em vários outros jogos táticos que a gente joga por lá, beleza? Ah, malandro, rapaz. Olha aí, ele fingiu que ia se render, quase me enganou aqui, agora vai fazer pegadinha lá no colo do capeta, desgraçado. Vai lá. Uou, 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 peraí, peraí, peraí. Ah, ah, é o Hans, olha aí. E aí, CPF cancelado com sucesso esse aqui, já era. Beleza, vamos pegar os itens aqui. Entry team to talk, found evidence. Roger that. Entry team to talk, dead suspect, dead. Roger that, standing by. Cara, que merda é essa aqui? Ah, é o culto, né? Olha aqui. Cara, tem uma garota decapitada ali, nossa. Cabeça pra um lado, o corpo tá pro outro. Que negócio esquisito. Até nisso parece com o Red or Not, né? O Red or Not também tem umas paradas assim, meio de terror, meio louca assim. E aqui já a primeira missão que eles liberam já é em relação a esse culto aqui. Pelo visto a SWAT realmente tem umas histórias meio escabrosas pra contar aí. Beleza, então. Já resgatei aqui as garotas, peguei as armas. Falta neutralizar os irmãos Hanson aqui. Um já foi, né? Falta cancelar o CPF do outro aqui. Ele deve estar lá na garagem, com certeza. Olha ali o vagabundo. Beleza. Eu vou pegar ele pelo outro acesso. Aqui tem uma porta dupla. Vou pegar ele ali pelo outro acesso. Beleza. Vamos lá. Meteu uma bala na cara. Cara. Mano. Que porra foi isso aqui, velho? Cara. O cara atirou em mim pela porta. Que porra é essa? Veja um bug escroto aqui. Nossa, cara. Morrei pra bug. Quer dizer, não sei se é bug ou se... Sei lá. Não, acho que o jogo não deve ser assim, né? Pelo amor de Deus. Foi um bug louco aqui. Nossa. Muito, muito frustrante. Mas enfim. É isso aí. Esse foi o Tactical Squad SWAT Stories. O jogo tá disponível na Steam pra poder baixar, jogar gratuitamente. Então vai lá, baixa, testa e depois comenta aqui o que você achou. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.